É, que escalação é essa, hein, galera? Que time é esse que vai jogar contra o Confiança? Meu Deus do céu, que meio campo, hein? Bom, espero que o Enderson Moreira saiba o que está fazendo, né? Sumiu o Botafogo agora numa situação bem indesejada, né? 10 desfalques, 11 jogadores fora, 10 por lesão, né? São 11 desfalques, Pedro Castro suspenso. E o Enderson Moreira resolveu escalar Barreto e Romildo no meio-campo do Botafogo. A minha sugestão, falei ontem, né, era Kaique e Matheus Frizo. Não resolve o problema, mas Barreto e Romildo, eu espero que ele, ó, cale muito. Mas cale muito a minha boca, porque tem tudo pra dar errado isso aí. Mas enfim, vamos falar da escalação do Botafogo. Botafogo com o Diego Loureiro. O Varley não vai jogar na lateral, porque a opção de manter o Daniel Borges foi exatamente pra que o Varley substitua o Ronald. Então o Felipe Ferreira tá fora. Então nós temos Diego Loureiro, Daniel Borges mantido na lateral, Gilvan e Mezenga, porque é o que tem, só tem isso. E também só tem Guilherme Santos. O Guilherme Santos teve que ser escalado. O Rafael Carioca tá sendo reavaliado pra ver se será mantido no Botafogo. É impressionante. Isso deveria ser justa causa pro Freeland, né. Isso já deveria ser justa causa. Trazer um camarada desse que com, sei lá, seis jogos, tá sendo reavaliado em termos de qualidade técnica, isso é muito absurdo. É muito absurdo, né. Pra ver que tem muito caroço nesse angu aí do Chamusca, né. É a herança maldita que esse cara deixou. Então o Rafael Carioca provavelmente vai ser dispensado com a chegada do Jonathan, que deve ser o titular da posição, né. Mas por hora o Guilherme Santos tá escalado, é o que tem pra hoje. O meio campo, meio esquisito do Anderson Moreira. Barreto mantido, Romildo reaparece e o Marco Antônio, né. Que é o que tinha que ser feito, né. O Marco Antônio, ele joga ali como meia. Isso, meio atacante. Então era o que tinha que ser feito. E aí nas pontas o Diego Gonçalves mantido, na ponta esquerda. Na ponta direita o Varley, que aliás adora isolar uma bola. Meu Deus do céu. Diante do gol, ele adora chutar uma bola por cima. É brincadeira. O Varley ali na ponta direita e o Rafael Navarro como centroavante. Galera, o time é desanimador, né. O time é desanimador. Mas hoje o Botafogo precisa fazer resultado. Pode ser 1x0, gol de pênalti, roubado, qualquer coisa. Gol cagado, igual foi o gol do Xai contra o Vitória. O Botafogo precisa fazer 3 pontos. Porque agora nós estamos a 1. 1 ponto do Z4. Quem diria, né. A que ponto nós chegamos. 1 pontinho do Z4. Então a vitória hoje é uma questão de vida ou morte. Eu sei que não chegamos nem na metade do campeonato, mas 1 terço se passou. E nesse 1 terço o planejamento era que o Botafogo a cada 4 jogos fizesse 7 pontos. Então o Botafogo nos últimos 9 venceu 1. É vexaminosa a situação do Botafogo. Então esse é o time que vai pra jogar com confiança do Neto Berola. Confiança também que não vence desde junho. É um time tão ruim quanto o do Botafogo. Talvez até pior, né. Pela situação na tabela a gente vê. Tá um tempo sem vencer. Último jogo empatou em 0x0 com o Londrina. E eu espero que o Botafogo não ofereça poder de fogo à equipe do confiança. Independentemente de ter Barreto e Romildo no meio campo, aqueles que têm capacidade ofensiva precisam agredir. O Botafogo precisa ser uma equipe agressiva na atitude. O Botafogo precisa olhar pra camisa e perceber. Nós precisamos pressionar. Nós precisamos vencer. Por isso achei que Barreto e Romildo... Eu ia falar Barreto e Romildo. Barreto e Romildo é... Eu não sei... É conservadorismo demais. É querer se proteger demais. São dois jogadores que não têm muita capacidade de armação, né. E a gente já viu aí o scout do Barreto. É um volante de contenção que não contém. É um volante de desarme que não desarma, né. É um destruidor de jogadas que só dá bote errado. Então, é torcer, galera. É torcer pra que o Botafogo consiga sair vitorioso. Que não jogue bem. Não precisa jogar bem. Eu acho que não vai jogar bem com o que tá escalado aí, né. E, assim... Se o elenco já é ruim, imagina com 10 desfalques por lesão e 1 desfalque por suspensão. Então, sorte pro Anderson Moreira. Vai precisar. Com essa equipe escalada aí, vai precisar de muita sorte. E que o Botafogo consiga, nessa nova era, encampar aí uma série de vitórias. Que pra muitos é improvável. Mas, quem sabe, né. Vamos usar o ditado. Tem coisas que acontecem só com o Botafogo também pro lado positivo. Tá certo, galera? Então, hoje, quatro e meia da tarde. Coração na mão. E espero três pontos na bagagem pra que a gente faça hoje uma live mais leve, né, galera? Hoje a nossa live é um pouquinho mais tarde, né? Então, a gente vai fazer a nossa live nove e meia. 21 horas e 30 minutos. Pra que a gente possa já estar com coletiva, os gols, tudo certinho. Pra oferecer um material de qualidade pra todos vocês. Tá certo, galera? Saudações, alvinegras. Fui!